Música Música Amém. 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 You know, when we do not see one another We desire to see one another So when we see one another We rejoice Amen We are going to get to the word of God Before we read the word of God Let us pray Amen Hallelujah Hallelujah We are going to identify ourselves We are going to get to the word of God We are going to get to the word of God We are going to get to the word of God We are going to get to the word of God They are going to get to the word of God We are going to get to the word from God Yes Yes Amém. 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 As you are still stealing children of the King. Let us read in the book of Revelation chapter 4. And there we shall read verse number 10 and verse 11. Amém. We believe you are with us. You shall read for us in English. And we shall read it here in our vernacular. Revelation chapter 4. Verse 10 and 11. Amen. The four and twenty elders fall down before him that is set on the throne. And worship him that live with the heaven and heaven. And cast their crowns before the throne saying. Alleluia. Amen. 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 Amém. 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 He is the only one God that can interpret it When Brother Branham tells us He says God interprets his own word He speaks the word and put it there Then we can be able to see when he does When he fulfills That's when he is interpreting that word We are thankful children of the Lord Now what we are going to speak of today The purpose of God for us We are going to speak of the purpose We find that when God does all things He does them for a purpose He doesn't just do them And he desires that his children That they can be able to see that very purpose Amen Because if you can be able to see the purpose of God Then you can be able to stand And be able to trust him Because if you are there and you are doing a guesswork Then you are in a very dangerous zone You are this side and that side You don't know where you can be You cannot be able to trust on that But when you have found the purpose Then you are able to stand Even the devil will know very well that you are standing now Then when the devil is approaching you Or approach at his own risk He is approaching you at his own risk Because here in you If he can touch you He is going to be choked He knew very well That there is danger there Then when he comes He must come at his own risk Amen God bless the children of the king Now the message that he was going to speak about I got inspired somewhere where I heard something being spoken You know you that usually preach You know a sermon you find it somehow You just hear somebody speaking something Then you will inspire Then you will find that this man is going to speak on you Then when you take your man to put it there Then God comes down Then he gives you ways To come and help his own children Then here also As I am I got inspired with a certain matter Let me show it to you It is not a new matter This one that I am going to tell you Even brother Brennan He got inspired The other day he was working As he was working He saw a packet The other day he took a cigarette The remaining of a cigarette Then the person smoked a cigarette And then left half there Then he threw it away Then brother Brennan When he looked Then he saw this remaining of a cigarette Then he picked it up Then he picked it up I mean brother Brennan He picked it up He didn't stop it I see that you are great What is the brother going to say now Amen Then he looked at it Then he said He looked at it And only to make it that way That is how God was giving him a sermon Alleluia You see that cigarette They made a paper there And they put a cigarette To bubble inside Amen Then at the back of it They made what you call filter That is the one they hold When they smoke They just smoke on the other side They used their filter to smoke Amen Now Brother Brennan was having this thing When he looked at it Then he thought This thing is a filter Inside there is a tobacco Then God gave him a sermon That's why he came and spoke About a certain sermon And a thinking man's filter And a smoking man's taste Amen That was a sermon That was a way Even which God gave Brother Brennan Giving him a sermon That sermon It was not belonging to Brother Brennan No It was for the children of God Go and search it And you hear it yourself I'm not going to tell you about it You are going to find it yourself Isn't that when we have mentioned it yet You You must go and hear yourself Amen Amen And I'm also God inspired here When I heard a certain man speaking I'm going to read Amen They spoke it in English I mean they wrote it in English Their brother is going to read it here Then he's going to interpret Amen Amen This man says I've asked for strength He asked the strength from God Amen Amen God gave me difficulties to make me strong Amen He asked for strength Then God gave him difficulties Then God gave me problems Amen Wisdom You are going to wisdom What does God give you? Problems The problems are going to make you to be wise Do you want to be wise? You must be careful of what you are asking Because you will have problems God bless you children of the Lord Then he came back and said I have asked for courage Then God gave me dangers to overcome Do you want to have a strength in God? Do you know what you are going to have? You are going to have dangers Are you dangers? Are you dangers? Amen You know you are asking for typical things The way we are trying to interpret You know the way God interprets your request He doesn't interpret like the way you do Amen Amen Then I am asked for love Do you want love? God gave me trouble with the people to help Then you are surprised that people are coming They ask of you They ask you Then you start being nice to them A good Samaritan You know we stay in the location You know the people that stay in the location How they are You do something for him or her today I am sure Tomorrow is coming back To him To you When he is looking at you Then he can realize That here I got a place where I can eat After you give him Tomorrow In the morning when you look at your games You find the very same person there Even if you give the people and say No I came first Because they know that In this house we get help Then you get surprised People they just come to you With the problems They don't just come alone with nothing Why do you even look at them You even think These people don't think I also have problems I also have my own problems But they come to you Why? You ask for love Then God use you now That is the love of God Thank God help us Now when this man came to an end Then he said My prayers have been answered You see this man I got inspired here Then when it came to me Then I realized that God has purpose There is nothing that happens by mistake to God Children of God When you speak of Petagallo Petagallo is in God There is not even a small mistake in God Even if you realize or you think That things are not going well on your side There is no mistake I tell you the truth You know that Even the people that you see that out there That are fighting They are bombing one another They are bringing forth For the perfection of God God does things well When you stand there looking at them very well You rejoice upon God Because there is no mistake Before God there is no mistake God help us children of God I love this one Amen Now where we have read More verse 10 Verse 10 Revelation chapter 4 Verse 10 Amen Let us look at verse 10 again Thou art worthy O Lord To receive glory and honor and power For thou hast created all things And for thy pleasure They are and were created Verse 11 I want us to look at this word Other place The Lord Jesus Christ Where he was teaching his disciples How to pray He tells them He says He says when you pray He says you must say Let thine will be God In heaven and on earth The will Now he speaks of Tato Amen Amen Now the will He speaks of Pepper Amen Where we have read The pleasure Where he is speaking of Orata The pleasure of God It is the will It is the purpose It is the purpose Amen Even when you go to the book of Corinthians Even in chapter 1 verse 16 What? Babylon which are all things were created Where? The Bible says And for him When God created things He was not creating them For another person He was creating them For himself That's what he was creating And he was creating He created with a purpose God Now the purpose of God To us What he sees Amen Now Brother Brian In the message of the seven church ages He speaks something here We give God purpose of being Amen That he should be there That we are that purpose If we cannot be there The purpose of God cannot be manifested You get it Amen Amen Now here We are not going to take long We will read that very soon Now God He has got a way in which he shows Showing his love To his chosen people How does he show them? He shows them By expressing His own attributes In his children When he is there He has attributes in himself Now we We are the ones To draw them We are going to draw them From God That his purpose Can be fulfilled Amen Amen God help us Now here We are going to look That this purpose of God What is it? Amen Now let us look here The first one God to us Only I am the provider He spoke and said Amen What does he provide us with? He gives us our heart's desires Amen Amen He gives us healing Because in him There is that matter How foolish Amen 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 God doesn't just say for nothing Something must be lost Something must be the problem That God can be able to come and save A man must get sick When you are sick Then God stands up Give us help when you are sick He says Now I can stand up I can express Express I am healed Amen Amen Because in him He has got the healing But people are not getting sick But people are not getting sick Why are you not getting sick? What should God do? Amen 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 Now when you are sick He stands up He says Now it is time Can you express I can never want you My daughter My son is sick I am going to calm down You must get sick You must get sick Yes I can't know you I am going to calm down No God is not the one That is making you to be sick How No God made himself an opposition He made himself an enemy And he took this enemy Now this enemy Hey this enemy is able His merciness He does not have mercy He does not even regret He is unable He is unable to regret When it comes to you He takes all out Amen You know the more you say I am a believer He is not going to play with you Amen He will Now you are with the last powers If he can miss you You will feel that something Pass by me If he fights you You fall down That is how God He could do He did not want to rob you He gave him exactly what he requires Then he should not come back and say No Sometimes he does not blame Now here We realize That when we are sick When we have got problems That is the time where God Stands up The thing that makes him to stand up What is it? He needs you It is not that time when you are rejoicing Singing And say God is good If it can be like that God is going to sit there And then it is going to be lonely And then in need of the people that he can speak to Isn't it that all things now are good? God is going to sit there And then he is lonely Hallelujah God help us Now when we realize this We have the provider That we have got Amen Amen Then we can be able to appreciate Our enemies Let me put it right I don't think of God's enemies Children of God When you get enemies You don't have enemies The enemy that we have Isn't it we are on the side of God But let me tell you We are not fighting the devil Satan Oh he is fighting our father If it is not ours You It depends on which side are you If you are on God's side You don't have problems much about the devil Because you shall be equipped Let him come You are not a traveler He will rejoice for that one Let him come at his own risk Because he His great enemy Is our father Amen You know our duty is very light We don't need When he comes We are not going to be worried When he comes We are not going to be worried We are not going to be worried Amen Amen Now he will realize as well And then this man reported to me He does no longer have any chance He is our provider He gives us healing He gives us our needs He gives us What more do you want It is the purpose of God This is the purpose of God Now let us look at another purpose Maybe we are going to read it The other purpose here The second one Is that He wants us He wants to teach us a way Then we can see his own way Amen Amen You see the children And this way Brother Brother Spence of it There is a reason to adoption He says This way leads us to adoption Amen Amen And then what does adoption mean Adoption The position of a believer in Christ The adoption 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 Demele Demele Denele Amen And then what does the person have He said This is your position Heldig among the energies If you are in Christ Demele Adopted Then Ubeir Amen Amen Demele Amona Demele 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 Nothing Demele 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 Now we have to find a way Ya ufidi Demele Of how to arrive Demele que aquela posição é por um que o believer o believer deve ser em uma posição vamos ler meu irmão psalm 32 verso 8 amém psalm 32 verso 8 Verso 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with my eye. Amen. Now here, God, he must lead or guide us. Now this way of guiding his children is that he must send the prophets. What are the eyes of God? It is both prophets. You must see things by the eye of the prophet. Yes. When the prophet, you see this is why. When he says this is blood, to you as a child of God, it is blood. Amen. Amen. You must be able to see through the eye of the prophet. Amen. Now, God, he sends prophets. Did he send you prophets? I am asking you. Did you hear him? Yes. He gave us a way. If you miss heaven, that's your own problem. You didn't go through the right way. Because the way is there. You are the one to choose. No one is going to hold you here and force you and say, go through this way. No. No. Because when you get on the other side, you might even turn against us. He says, no, you force me. Yeah. And we don't want to, we don't want you to blame or say another person. Amen. We don't want that one. When you get there, when you are standing before that judgment throne, it should be in you and known there. And you don't find that you put him down there. No. It must be your thing. Amen. Amen. Yes. Adoption. Now, pay on. What does he show? He gives us to have trust in God. What do you think? He reveals trust. That we should trust. He gives us to have trust that God can trust us with. In his own kingdom. Amen. Yes, we are like this. We are the children of the kingdom. Amen. We are still on this side of the earth. But, we are not of this world. All things that are done here, we are going to reign. Amen. Now, as we are still here, God is looking at us as to how can I trust them? Can I trust them on this side? Because, in the useless, this side, could be useless if we don't have other side. Amen. So, don't you tap away from the other side. So, you must be trusted when you are on this side. Because, this kingdom that we are in now, is going to extend every other side. When we go to the other side, it's an extension of from here. It's not a new thing. When you live for God, you are going to live for God here. Where is that limo? Yes. Amen. 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 que nós fazemos, que nós somos on this side, e nós não adoramos eles, não adoramos eles. Você vai fazer isso não adoramos eles, e você não adorou eles, e você não adorou eles, e você adorou eles continuamente, e você adorou eles e ainda não adorou eles, então, é melhor que nós a gente stop now, e olhe os que lerem nos rejuvenes de novo, e nós vamos dar essa parte, e nós vamos dar essa parte, e Deus pode nos dressar essa parte, E Deus possa nos rejuvenes de novo, e você pode nos rejuvenes de novo, Você sabe que Deus não vai te colocar em você quando Ele não confia em você, não, Ele vai tomar um risco, Deus está tomando um risco, Deus está tomando um risco de você, Ele quer algo que Ele pode confiar, Ele colocou isso aqui, e você sabe o que é a confiança de Deus, é quando eu sou a confiança de Deus, quando Ele se torna a Deus, você sabe que Ele não confia em você, mas Deus é capaz, Ele não confia em você, mas Deus está capaz, Ele não confia em você, você sabe, isso é a confiança de Deus que Deus faz, então Ele vai confiar em você, aí você vai confiar em você, tudo bem, se você acelar, se você acelar, se você acelar, Então ele vai confiar você, não confia em você, não confia em você, não confia em mim, eu vou te levar em problemas, eu vou te levar em problemas Você vai ter medo, não confia em homem, confia em Deus, porque Deus quer te confiar Você sabe que há outras coisas que nós fazemos, que nós somos os únicos que perdemos em nosso coração Mas antes de Deus, o que é que você pode cair? Antes de Deus, tudo é confiado, nada você pode cair E quando você fala, ele sabe o que eu quero dizer já E o que vai vir do meu coração Não é que ele está olhando para mim, ele está olhando para mim Ele está olhando para mim Por que ele está falando assim? Então ele julga você daqui Amém Jesus Deus Deus E aí Isso é no salão Filho A esseression Deus quer te chamar a vontade para nós, aman E mais eu não sou! você não deve ter um filho eu sou o que você quer eu não sou o homem é um homem e você ainda não tem o bebê e você não tem ou bebê você deve crescer não não você deve crescer Amém Então você é um overcomendor Então você pode ser capaz de serem com Deus na história Então você pode ser capaz de lidar com Deus Então você pode ser capaz de lidar com Deus Amém? Caracter Sim, isso é pain Brincos vitórios E o carácter é honra E o carácter é honra E o que você deveria chegar a É o Senhor Jesus Cristo Nós devemos chegar a eles Working Nós e Jesus Nós somos um Amém Quando você fala As pessoas Não se perguntam Ou se perguntam O que você fala O que você fala O que você fala Quando você fala Você fala Peace Aleluia Quando você fala Quando você fala Quando você fala Você fala Você fala Eu estou falando Você fala Você fala Não! Você deve me fazer para me cair para me cair Eu quero que você possa ver Você pode ver que você está no meu bom Não seja lá e você vai chorar Você vai me cair? Você vai me cair com medo Você vai me cair? Você vai me cair com medo Quando você mora nisso Eu acho que essa pessoa não vai cair at all Não! Você vai cair agora Você vai cair agora Você vai cair agora Porque é cair mais que você Você vai me cair Você não quer isso Você vai cair agora Você diz as histórias Você sabe que o Bible diz que devemos confundir um outro com essas coisas. Não é só confundir um outro. Tem outras coisas depois de conversar, você tem que ir e diger-se. Não, não é só que nós somos da igreja. Não é só assim. Você tem que ir lá e começar a olhar certo. Porque a world of God has just come in vain. Come for correction. Come for blessing. Find your blessings right here. And then you just went to church. Then they say, Brother Tahu was preaching. You don't even remember what he was speaking about. The next Sunday comes. They say, Brother Malika was preaching. You don't even remember a thing. We are not going to grow like that. How are we going to grow like that? You must know. There are other things when you hear them. You are guilty to hear them. It is better that you do not even hear them. Because the other day, the very same thing that you heard is going to stand before you. Then the question shall be asked. What have you done about it? Amen. You see here, we want maturity. Amen. This maturity is the one wherein you will find yourself grounded in the world. You must grow over in the world. When things come, find that you are grown up. Amen. Amen. The roots are grasping there. When Brother Malika tells us about this, he tells us about a ship. You see these ships or these boats that are on the waters. Do you know the pressure that the waters have? They speak of Titanic. They say it is sank. They say where it is. No one can go there. They say that the water is full of pressure. I just tried it a few days ago. You saw it. The danger they are off. These people that went there. They say they are the rich men of this earth. Rich men. They said that. They wanted to do something unusual. They want to do something that will surprise people. They don't know what to do with their man. They just want to do something after they do it. That they are on the newspapers. They are on social media. That is what he said he surprised them. They are not like me and you. They are not going to move big and grow. They know you have to be a little bit in the house. I know. Do you have to be a little short? Yeah. You know sometimes. I know. You have to have time to go and research Titanic. You have to have time to go and research Titanic. You are talking for 10 things here. Do you have to go for one more? Yeah. Do you have to go for one more? Yeah. Do you have to go for one more? Then they want the pressure of that water. Because they want to dig. Even today they are still looking for them. Do you see how that water is powerful? He turns us like a ship on top of the waters like that. When that water is rising and rising like that. The waves coming. They are not going to do anchor. But they are something on this ship. They call it an anchor. Anchor. And with parallel. This ship here. It's this metal. Metal. Yeah. This metal. The water is very high. They say it's been helped by a train. It's been helped by a train. It's been helped by a train. When they hear the pressure of the water becoming very high. But you are a cheap year. They take this anchor by the latter. Then they throw it down. It's been helped by a train. When it is holding down there. Metal pressure holds. Aедra o mesmo barato Com pressionamento Se não fará qualquer Que fibra do代表 Essa estrada vai ficar só Estrada Não vai ficar sozinha Porque a Helga 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 o rúdico não só vai estar lá em vaina eles não só vão estar lá para manter o rúdico o rúdico pode estar com os rúdicos mas essas rúdicas devem ter um rúdico para que o rúdico possa estar vivo Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Não há dúvida. As we started, I spoke of the perfection of God. Dever of God, there is no mistake in God. If you feel like you are doubting something about God, let me help you. Let me decide that you trust God. Trust God. Amen. Amen. We must trust God. You know, even if you don't trust Him, His word cannot stand. We will continue on. This very same word will use you even if you don't trust Him. We will wait through you. Amen. We will wait on you. Because here, we know even if we might not want to speak about it. We are dying. We are dying. We are dying. We are dying. You have an appointment that you will never miss. one day, they will say what they say, Brother Tao, he would need to be here. He would give you here. That's why they give you here. if you don't trust God. Even if you don't trust Him, you are going to need Him. I better trust Him when I'm still on this side. Because I cannot touch Him. If it was possible that there is a way to bypass, there is no such a way. You will face Him here today. You hear the word of God you are spoken. You are facing Him right now. Amen. If you are not careful about this matter, you will find it on the other side. If you don't send Him here, you will find Him on the other side. What am I saying? Trust God, children with God. Let us not doubt. Because your doubt cannot help. It cannot take you anywhere. Then so you see the scientists, these people of technology, they have a headache that try to explain this, that try to understand it. You can't understand this one. We don't want to understand it. We want to defeat it. Amen. Don't you want to understand it? Isn't it like that obvious? Amen. He was preaching to me. He was telling me this one. Amen. We don't want to understand it. What do you want to do? No. You know, if you find yourself in a position where you want to understand God, think of it when you're going to arrive. What books are you going to read? Who are you going to listen to? Will you be able to consume him? Will you be able to consume him? You can't consume God. You can't consume God. The way it is. The way it is so perfect. Let us leave things aside. And just believe in God. Amen. Now here, here's another thing. God, what does he want? He wants us to honor him. How do we honor him? By worshiping him. To worship speaks about communication. We must speak to him. When we speak to him, then we find that God always speaks that it needs us that we should be able to respond because he speaks. When a person speaks to you, we speak on the road. How are you, my brother? Then we must respond. You must respond. If you don't respond, then I get surprised. Do we have a problem, my brother? Now God, his speech is speaking. We are responding. Let us respond. Are we responding? And now we respond. We honor him. Amen. We show him love. The God that he gave us He gave us love. Now we take the same love. We give it back to him. The others, he didn't give them love. That's why they don't love him. But to you, he gave you love. You have something that you can love him with. To others, they have nothing. Don't you be surprised of them. They don't have something in your life. But if they had it, they would use it. Amen. God wants this relationship. Even in the home, a man, a husband and a wife. They must talk. It shows they're still together. The other one speaks, the other one responds. But if you get into a seven, they say, in this house, we don't talk. No, we don't talk. You see what a big problem it is. We don't speak in the same house. God is speaking. We must respond. Amen. Amen. We don't want to be in a position where we cannot communicate with God. A constant communion. We must continue speaking to him. When you think of him, you are thankful. God, I thank you. We must be thankful of everything. Good and great. In the book of Elisha, God says, God created good and evil to exist with good fruits. And the other exists with thoughts. Who created them? God. Thoughts and good fruits for his own pleasure. Kaurata. Hallelujah. Now we must honor him by talking to him. The way of talking to him is to pray and to pray, children of God. I believe God will praise it well to us. You know the other time, you know other prayers. You know a prayer. There is other prayers who are praying in the Bible. They say there was another rich man. There was a time now he was praying. And there was another one, poor. Very poor. Whoa. And suffering. And this one. Whoa, whoa, whoa. What happened? What happened? He knew that he knows how to pray. You know what? They call them they know prayer. When we stand there praying, I'm not like this one. I'm not like this one. Whoa. This one. This one that does make no prayer. When he goes to pray and he says, God, please for now, I know nothing. There's a prayer which God had. Which one was he? I'm not like this other one. I'm not like this suffering one. You must be careful of what are we talking about when we speak of prayer. The prayer of a believer you know what is it? is the one that God we are not going to honor. You are the one that is able. I am a sinner. But God is not a believer I am a sinner. You are now perfect. You are perfect. You are the prayer. I know the codes. God looks at you. Oh, you know the codes. But you don't know. You don't know God. It's better to know God not to know the codes. Codes can kill him. You will run with a code and you hide. Everyone can see. You don't see. when you finish your own word when we pray remember God is the one that can't you know nothing. Even when you see yourself here you just get suppressed you here. You would be blind to be here for you to be held here. It is by his move. He put you here and here for the devil. You would choose that to be blind. Even a white person just got suppressed from a white person. He doesn't know what happened. He was a man we are happy that we are there. He placed us on our thing on the very hot out the son. He loves son. He loves it. Ele amou e sopa Ele amou e sopa Ele amou e sopa Não é por sua escolha Você vê que a palavra é agora Não é que eu te ensino como a palavra Eu quero dizer Vamos nos agradecer a Deus Amém Com tudo que você fez A paz e a paz Amém Amém God here We We must be able to realize The purpose of God In all situations When you find yourself In a situation Look at it very well Because there are so many more by chance Because you are not there by chance Amém When the Bible speaks It says All things Worked for good For those that love God You are in a situation For the good He is teaching us something He is teaching us to be meek Amém 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 Do you know what is it to be meek The nature of a human being The nature of a human being You see us is indeed And you can worship yourself You are into your time You are into your time You are into the body And you are into the soul The nature of this God Amém 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 Eu sou o que está fazendo. E o que você está fazendo? Você deve saber. O que está em casa? Você está na natureza. Mas você está na natureza. Está em casa. Se a pessoa foi provocada e provocar você, você não vê o que consegue? Você não vê o que passa. não venha de um jeito e você não vê isso e você torna para quem? e você também pensa sobre isso talvez ele não seja ele não está fazendo isso ele não está fazendo isso ele está fazendo isso ele está no hubo Ele vai me abrir porque ele vai me abrir Ele vai me abrir Ele vai me abrir Não, você deve ter problemas Ele vai me abrir O que é ele? Isso é a meekness que estamos falando Ele vai me abrir Você vê que ele vai abrir? Ele vai abrir Quando o Espírito vem Você Você vai meek Quando você é meek Ele vai me abrir Ele vai me abrir Ele vai me abrir Quando as pessoas têm uma reunião sobre você Eles querem te impedir ou fazer alguma coisa Eu quero uma chance Eles não têm uma chance As pessoas que estão chegando Eles colocam alguma coisa Eles querem te impedir Eles querem te impedir E criar em uma forma de mal E você sorpreende Sim Você sabe que eles estão cansados Eles ficam cansados Eles ficam cansados Eles ficam cansados Até que eles olham para você Eles precisam voltar E fazer outro plano E fazer outro plano E eles vêm com outro plano Se eles vêm com esse plano Se eles vêm com esse plano Eles realize que o primeiro plano não funciona Mas para você ser meek Você deve ter um plano Você deve ter um plano Você deve ter um plano Por que? O Senhor Jesus Quando Ele estava lá Eles vêm Deus nos ajudou Deus nos ajudou Eles querem te crucificar Se eles fizeram Tras de Se eles fizeram Ele estava com medo Ele estava com quem Eu e você, eu e você, eu sou. Eu quero te dizer isso! Eu quero te dizer isso, eu quero te dizer isso! Você quer me die? Mas Jesus, quando eles vieram, eles vieram e fãs, mas eles vão dizer que não, ele se torna a servir de Deus. Let us kill him, let us crucify him, let him die between the earth and the heavens, let him hang there, we want to see him all of us, God, the character of Jesus, let him look at them, hanging on the cross, he spoke, did you know that? He said, father, forgive them, for they do not know, if they knew, that the spirit of meekness, when he came, this is when they slap you on this side, give them the other side, power, power comes from the weakness, power is not this many that you see one person, that you don't have power dogs, no, with the big shoulders, even when they walk, you see them working like this, you don't know what he's still holding, you don't want to see that, there is no power, power, power is not this many law, when you arrive at the people, when the atmosphere change, that the atmosphere should change, that's where the power is, Não é que ele não tem que ele não tem que ele não tem que ele não tem que Deus, nos ajudá-nos agora aqui nós encontramos que aqui nós descobrimos nós temos que que não há nada que acontece com você sem Deus que isso acontece que ele não tem que para trazer essa mecança para nós. Nada acontece por um erro. Isso acontece porque Deus lhe permitiu. Por seu próprio propósito. Nada acontece em vain. É porque Deus tem um propósito sobre isso. E você não pode fazer nada. O que você pode fazer? Deus traz coisas. Quando você se vê em Ele. Você não faz nada sobre isso. Falta com Deus. Quando você fala com Ele, então Ele reflete. Por que? Por que eu dou-lhe isso? Por que eu dou-lhe isso? Por que eu dou-lhe isso? Você encontra o revelação. Quando você encontra o revelação, você pode estar e falar como Jesus. E dizer, Lord, forgive-lhes. Eles não sabem. Mas eu sei. Mas eles não sabem. Amém? Amém. 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 Amém? Amém. Amém Agora quando tudo isso vem para nós Veja onde você está Onde você está Onde você está Se você conseguir Realize onde você está Você pode dizer Você pode dizer Você não tem problema Quando eles estão Porque você sabe onde você está Onde você está Onde você está Onde você está Você sabe que quando eu estou aqui Não tem problema Não tem problema Isso não significa que E o outro dia Você não tem problema Você não tem problema Você não tem problema O que as pessoas As pessoas dizem que muitas Não tem problema Mas Deus Você não tem problema 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 Quando você está Você está Você vai ser como aquele homem chamado David David Onde está Agora, no outro dia Não tem problema Mas ele vai dar para ele Aí ele veio um filho de filista, falando como ele quer. Agora, David foi lá, levou comida para seu irmão. Ele não ia para o outro homem. Não, ele só ia lá para dar comida e chegar ao céu. Mas aí, quando ele chegou, ele ouve a menina e gritando, e gritando, desprezando os filhos de Deus. Aí ele ficou surpreendido. É assim que eu posso ver, meu irmão. Eu posso ver, meu irmão. Eu posso ver, meu irmão. Antes que ele pudesse descer, ele olhe para eles. Ele disse. Você ouviu esse homem? Ele está ouvindo ele. Você ouviu esse homem? Você ouviu esse homem? Eu posso ver, meu irmão. Ele disse. Ele olhou para eles. Ele foi surpreendido. Ele olhou para eles. 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 Ele olhou para ele. Ele disse. Ele olhou para eles. Ele olhou para eles. Ele olhou para eles. Você viu? Ele olhou para eles. Ele, ele vai ser capturado. Agora é um grande risco. Você deve ter certeza que David conhece a história. Você quer alguém que conhece a história. Você vai estar para nós. Se você lutar lá, na verdade, nós somos os que lutar. Você não deve ter chances lá. Você deve saber o que você está fazendo. David, quando você olhou na Golia, ele não viu nada. O que você viu? Em seu coração. Ele viu isso. Eu vou cortá-lo na sua cabeça e segurá-lo assim. Você sabe que a Golia foi forte. Você sabe que as tribus de lá. Eles têm grandes cabos. Você sabe que um homem que vai para um bairro não pode apenas fazer um grande maldito. Não pode ser um homem que vai para um bairro. Ele deve ter que... Eu tento. 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 . . . . . . . . Ele foi morto. A man dele foi tremendo. Ele foi morto. Ele foi morto. Ele foi medo. Mas daí, quando ele olhou para ele, ele é tão capaz. Ele é tão capaz. Ele é morto. Ele é morto. Ele teve uma experiência. Ele teve uma experiência. Ele teve uma experiência. O outro dia, quando ele foi morto, ele veio um bairro. Você sabe o quão grande é um bairro? Quando ele queria capturar eles, ele não fugiu. 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 Ele fugiu. Ele fugiu. Quando ele viu, ele quer ir. Ele quis ir para ir para quem? Ele não fugiu. Ele não fugiu. Depois de ter esse dia, ele já fez um bairro. Ele também quer ir para o seu bairro. Ele se fugiu. Ele disse qual é o bairro? Então, quem vem novamente? Goliat! Se você ver todos eles, o que você vai ter medo? Você vai ter medo de ele. Ele estava apenas embaixo. Se nós falarmos sobre o perigo, ele estava lentamente. Ele sabia onde ele estava. Mesmo quando ele olhou, ele sabia muito bem. Para esse outro, olha! Olha, ele se calou. Ele amavarem. Ele tem makeUM. Ele está entrando em sua nossa aldição. Ele está entrando em sua aldição. Agora eu posso. Você vai me trazer sua aldição? Eu ven timento. Eu estou para você. Ele não vai lá com a sua vida. Ele não vai lá com a sua vida. Ele vai lá com a experiência. Ele tornou-se com esses irmãos. Você vê eu? Eu... Eu matou a bairro. Eu matou a lion. O que é isso? Ele está aqui. Resse a position... Deus odeia seu entelho, não é te fazendo. Porque David, ele deveria vir um prazo. Mais um filho de uma pessoa chanda. Ele. Ele é fiancutado. Ele diz em seu irmão. イ E ele é e ele é os quebrou. Ele é usulhoso. Amém. Amém. Não, Deus quer que ele seja um homem. O homem que ele adorou, não o homem que adorou o homem. O homem que é capaz de herar. O homem que é capaz de cuidar dos povos. Ainda assim... O homem que é capaz de cuidar dos povos. O homem que é capaz de cuidar dos povos. Amém. Nós temos que cuidar dos povos. Ainda que é o homem que é capaz de cuidar dos povos. Amém. 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 É o homem que é a vida. Amém. Agora, todos os dias, os filhos de Deus, vamos nos cuidar, nós devemos nos cuidar. Não se esqueça de fazer isso. Todos os dias, nós devemos nos cuidar. Os filhos de Deus, eu disse antes, que não há nada que você pode esconder antes de Deus. Nós devemos nos cuidar. Mesmo em seu pensamento, faz muita coisa antes de Deus. Amém. Agora, meu cara, você devemos nos cuidar. Você vê? Eu estou com você, meu irmão. Eu posso dizer para você, quando eu estou assim, eu quero ir para o Hebron, eu quero comprar mili, eu quero comprar mili, eu quero comprar mili. Não é que eu vou comprar mili. Eu vou comprar mili. Eu vou comprar mili. Você vai comprar mili. Eu disse que eu vou comprar mili. Mas, eu tenho intenções. Eu tenho intenções. O que eu vou fazer? Agora, Deus, 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 eu vou comprar mili. Eu digo, eu espero que você não precisa esconder. não há qualquer coisa para Deus Amém Quando nós perguntamos a Deus qualquer coisa que você está perguntando a Deus Deus Ele não só ouve qualquer coisa Não Por quê? Ele quer a razão Ele quer a razão O que você está tomando? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer fazer com isso? Não é isso de outra forma? Nós perguntamos coisas de Deus Mas nossas intenções são eras Então você vai encontrar que Deus não está dando Ele vai chorar Ele vai chorar Deus pode ver Se eu me daria isso Ele vai me preocupar com meus filhos Ele vai fazer as pessoas se desculpar Você sabe as outras pessoas? Você vai perceber que isso é um homem Ele vai perceber que isso é um homem Ele vai terá um homem Ah, você vai terá um homem Ah, não é um homem Não é um homem Seja uma espécie Para a memória Amém Não é um homem Porque você não recebe, porque você não pediu. Quando você pediu, você pediu... Você pediu... Você pediu de uma maneira correta para não pensar mal. Então, você está trabalhando. Eu quero dizer... Eu quero dizer... Deus pode ver suas intenções. A razão que você não recebe... Não é porque você não pediu. Eu quero dizer que você não pediu. Eu quero dizer que você não pediu. Amém. Você pediu algo... Que Deus pode perceber... Que se Ele pode te dar... Ele vai te perder. Ele não quer perder você. E Deus não quer perder você. Amém. Ele não quer perder você. Ele não quer perder você. Agora, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você não pediu. Eu quero dizer que você não pediu. Deus está mostrando seus propósitos sobre nós. E nós também, nossos propósitos... Eu quero dizer que você não pediu. Amém. Porque Ele... Ele conhece o que é bom para você. Ele conhece o que é bom para você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém! Amém. Amém. Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! O que será? 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 Aleluia! O que será? 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 Aleluia Júgueslera 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 Aleluia Júgueslera 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 Aleluia Quando a ava vente de treve inna Ele é nosso providão Ele é nosso providão Ele é nosso providão Ele é nosso providão Aleluia Ele é nosso providão Ele é nosso providão Ele é nosso providão Amém. 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 A pilgrim Samuel's legacy We are seeking a city to come The love of God is coming Together and you will Hallelujah! Alelu, 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 alelu That, that, that chorus Thank you, my brother, dear Our times will soon be over Our love of God is coming We are seeking a city to come And we are seeking a city to come Let's go to the table Then, share my brother, share Our times will soon be over Our love of God is coming On the golden shore Our love of God is coming We are seeking a city to come We are seeking a city to come Let us� and I hope to rally For no love of God is coming We are seeking a city to come Stand with joy With all us who wanna be Like I said É o que é o que é?